Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Fode bem, seu fode, fode bem Tá aí o som do grave, o cara ganha o estourado Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Fode bem, seu fode, fode, fode bem Daí o tom, mas com carinha de mim Fode bem, seu fode, fode bem, seu fode, fode bem Fode bem, seu fode, fode bem Daí o tom, mas com carinha de mim Fode bem, seu fode, fode bem, seu fode bem Fode bem, seu fode bem